Música E o que você percebe? Música Com toda a minha vida, o mundo recupera mais Tanto pena de vida, não consigo encerrar Eu sou cliente, a vida necessitou Te amo, sou nasce, só se me reflete Me reflete, me reflete, me reflete Me reflete, me reflete, sem se arrepender Eu não cresci, como eu vou me chorar Eu vou viver, sem se calentar 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 Eu não cresci, como eu vou me chorar Eu não cresci, como eu vou me chorar Eu vou viver, sem se calentar Eu vou viver, sem se calentar Obrigado. Obrigado.